A cantora Taeme encantou seus seguidores ao compartilhar os registros da festa de aniversário da filha caçula, a Ivy. A menina, que é fruto de seu casamento com o Fábio Elias, completou dois anos no último dia 22 de setembro. Para comemorar a data especial, a Taeme preparou uma festa luxuosa para a herdeira, com o tema bailarina. O local da festa foi decorado com balões rosa e teve bolo e doces personalizados. Os fãs encheram as postagens de elogios. Uma escreveu, cada detalhe lindo. Uma outra disse, tudo muito lindo. A Ivinha estava tão linda, parecia uma boneca. E uma terceira fez questão de dizer, que Deus os proteja sempre. Festa linda. Festa linda.